No ano de 1892, nasci em Quebrangulo, uma pequena cidade do sudeste alagoano, Graciliano Ramos. Sua vida foi cheia de atribulações pessoais e políticas, mas tudo em suas mãos virava literatura. Ele polia, retirava os excessos e devolvia para o público como matéria refinada. Considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa, seu livro, Vidas Secas, é uma das obras-primas da literatura nacional. Morto em março de 1953, Graciliano continua sendo referência das mais importantes para a cultura brasileira, seja como escritor, seja como homem, que não se dobrava de acordo com as expressões do mundo. Filho de Sebastião Ramos e Maria Amélia Ramos, ele foi o primeiro de uma família de 16 filhos. Quando Graciliano tinha dois anos de idade, a família se muda para Buique, uma cidade no interior de Pernambuco. Em 1900, Graciliano muda com a família para Viçosa, em Alagoas, indo em seguida para Maceió, onde continua seu estudo. Em 1915, aos 22 anos, parte para o Rio de Janeiro, onde trabalha como revisor e cronista, em alguns jornais cariocas. Após a renúncia, Graciliano muda para Maceió, onde assume o cargo de diretor da imprensa, oficial, e faz contato com os escritores intelectuais, que integraram a chamada geração de 30. Em 1934, depois do sucesso de seu primeiro romance Caetés, Graciliano Ramos publica A São Bernardo. Depois de sair da cadeia, Graciliano escreve e publica sua obra mais importante, Vidas Secas. Em 1937, é iniciado o Estado Novo. Getúlio Vargas tenta se perpetuar como presidente. Os estados perdem autonomia. Graciliano para de escrever romances se dedicando aos contos, narrativas infantis, crônicas e principalmente memórias. Em março de 1953, enquanto escrevia Memórias de Cárcere, Graciliano Ramos morre. Um câncer no pulmão paralisava a caneta de um homem que tirava os brincos da literatura. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, no Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Filho de Daniel de Queiroz e de Clotilde Franklin de Queiroz, descendendo pelo lado materno da estirpe dos Alencar e pelo lado paterno dos Queiroz. Família de raízes profundamente lançada em Quixadá, onde residiam, e seu pai era juiz de direito nessa época. Em 1913, voltam à Fortaleza. Faz-se a nomeação de seu pai para o cargo de promotor. Após um ano no cargo, ele pede demissão e vai lecionar geografia no liceu. Dedica-se pessoalmente à educação de Raquel, ensinando-a a ler, cavalgar e nadar. Aos cinco anos, a escritora leu o Birajara, de José de Alencar, obviamente sem entender nada, como gosta de frisar. Fugindo dos horrores da seca de 1915, em julho de 1917, transfere-se com sua família para o Rio de Janeiro. Fato esse que seria mais tarde aproveitado pela escritora como tema de seu livro de estreia O 15. Logo depois da chegada, em novembro, mudam-se para Belém do Pará, onde residem por dois anos. Retornam ao Ceará. Inicialmente para Guaramiranga, e depois Quixadá, onde Raquel é matriculada no curso normal, como interna do Colégio Imaculada Conceição, formando-se professora em 1925. Aos 15 anos de idade, sua formação escolar para I. Raquel retorna à Fazenda dos Pais, em Quixadá. Dedica-se inteiramente à leitura, orientada por sua mãe, sempre atualizada com lançamentos nacionais e estrangeiros, em especial os franceses. O constante ler estimula os primeiros escritos. Envergonhada, não mostrava seus textos a ninguém. Em 1926, nasceu sua irmã, Caçula, Maria Luísa. Os outros irmãos eram Roberto, Flávio e Luciano. Já falecido. No dia 4 de novembro de 2003, Raquel de Queiroz falece dormindo em Sorrede, na cidade do Rio de Janeiro. Deixou aguardando publicação o livro Visões, Maurício Albano e Raquel de Queiroz. Uma fusão de imagens do Ceará, fotografadas por Maurício, com o texto de Raquel de Queiroz. Raquel falece, deixando suas obras mais conhecidas como... O 15 O Menino Mágico O Caçador de Tatu O Galo de Ouro As Três Marias A Casa do Morro Branco E Dora Dora Lima Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Filha de Daniel de Queiroz e de Crotilde... Oh, Crotilde! É Crotilde! Graciliano Ramos, nasceu no dia 27 de outubro de 1900. Nossa, velho, toda hora, esse me persegue, esse 1900. Como seu... Oh, desgrama! Eu vou f... Qual é o pseudônimo? Nossa, que palavra difícil é essa? Como o pseudônimo? Ah, esse cara é... No dia 4 de novembro de 2003, Raquel de... Ah, Raquel de Heróis é o mais louco do mundo. Graciliano Ramos, nasceu no dia 27 de outubro de 1892, na cidade de Quebrangulo. Nossa, que equinômico é isso? Tchau, 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 tchau Tchau.